Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Eu trago hoje para vocês um smartphone que foi muito solicitado, muita gente me pediu. É um smartphone intermediário, vamos dar uma analisada, ver umas primeiras impressões dele aqui, ver se é um smartphone realmente intermediário premium, se é um intermediário comum ou se é aquele basicão mais metida besta. Vamos abrir aqui e dar uma verificada, o smartphone foi cedido pelo Clenium do canal Tentitec, obrigado Clenium. E está aqui para vocês, esse aqui é o OPPO Realme X. Essa versão aqui é 4GB RAM e 64GB, ele tem outras versões, existem outras versões, o que tiver de link dele eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo. Pela Banggood está saindo aí na faixa de R$1.000 mais R$100 de frete do BR Express. Então de imediato, pelas configurações e pelo preço, é um bom custo-benefício. Vamos dar uma avaliada agora aqui, para a gente ver realmente se as câmeras são legais, bateria e ver se vale a pena realmente a compra, tá bom? Partiu então o unboxing do OPPO Realme X. Bom galera, está aqui então a caixinha dele do OPPO Realme X. É uma caixinha bonita, amarela com cinza, dá uma combinação legal, né? Como eu falei para vocês, 4GB RAM com 64GB de armazenamento. Vamos retirar isso aqui e dar uma verificada aqui no aparelho que vem aqui dentro da caixinha também. Aqui nós temos um compartimento, onde vem a case, manual e certificado de garantia. Aqui a chavinha ejetora, lembrando que esse smartphone não tem expansão de memória, tá? 64GB e acabou. É uma case de silicone rígido, ok? Qualidade muito boa. Padrão da OPPO isso, tá gente? A OPPO que faz umas cases dessas bacanas, diferenciada. E manda junto com o smartphone. Olha o acabamento da case, top. Aqui está o smartphone, vou botar ele aqui de lado. E aqui dentro da caixinha, o que vem mais? Ah, temos o carregador, ó. Carregador turbo com a tecnologia Vox Charger de 20W de potência, tá? Carregador monstro. E aqui o cabo USB tipo C, tá gente? Eu não vou nem desembalar aqui USB tipo C. E o que vem na caixinha é isso. Vamos dar uma conferida agora no aparelho. Vou retirar aqui essa proteção. Pra gente ver aqui atrás. Pô, smartphone lindo, hein? Aqui embaixo um azul e aqui ele sobe pro lilás aqui em cima, pro roxo. Muito bonito. Tem a logo somente da Realme, que é uma subsidiária da OPPO, né? A empresa mãe é a OPPO, assim como a Redmi com a Xiaomi, é uma subsidiária, tá? E aqui a gente tem o flash Dual Tone aqui embaixo. Câmera de 5 megapixels pra fazer fundo desfocado, pra fazer o modo noite. E a câmera principal de 48 megapixels, sensor Sony IMX586 com abertura f1.7. Monstro. Essa traseira aqui eu verifiquei no site da Kimovil, que é um policarbonato essa traseira. Pra não fazer a cagada que eu fiz lá no Asus, no Zenfone 6. Falar que é de plástico e não era. Enfim, aqui batendo inclusive é o mesmo som, tá gente? É igual. Não quero criar polêmica não. Mas o som que sai daqui da traseira é o mesmo que sai do Zenfone. O Zenfone diz que é traseira de vidro e esse aqui é policarbonato. Então, acabamento excelente, tá? Não é por isso que ele é mais feio ou menos elegante. Eu gostei muito dessa traseira aqui. Aqui embaixo, galera, temos o conector P2 pra fone de ouvido, entrada 3,5mm. Microfone, carregamento e transferência de dados USB tipo C e a saída de som aqui. Nessa lateral, somente volume de mais e menos. Aqui na parte de cima, microfone, redutor de ruídos e a câmera pop-up. Nessa outra lateral, a gavetinha pra você inserir o seu SIM card. Ele é dual SIM card. E o botão power. É um smartphone que não é grosso, bateria de 3.765. Ele não é pesado, não é grosso. Tem uma pegada excelente aqui. Você vai gostar, tá? Vamos ligar aqui o smartphone agora. Aqui, enquanto ele inicia, a gente já faz o teste aqui da case. Pra gente ver como é que ela fica. Encaixada. Dá um acabamento perfeito, ó. Esconde um pouco da beleza, mas protege muito bem. Idioma somente em inglês, tá, gente? Aqui agora eu tô configurando a impressão digital. Aqui o sistema operacional dele é o ColorOS 6, que é o sistema operacional da OPPO. Oficial, tá, gente? Vamos iniciar ele aqui, então. Bom, temos aqui, então, pessoal, uma tela AMOLED de 6.53 polegadas, com resolução Full HD Plus, com Gorilla Glass 5 de proteção. É uma tela linda, muito bonita. Aqui em Settings, ele já tá dizendo aqui, ó, o passo a passo pra gente adicionar navegação por gestos. Processador Qualcomm Snapdragon 710 Octa-Core 4GB RAM, 46.4GB de memória disponível. Lembrando que ele não tem expansão de memória. E é o Android 9, Android Pie, que roda nele, tá? Aí pra vocês. Android Pie. Aqui embaixo a gente tem até uma margem grandinha, não é uma margem pequena, ok? Acho que vocês conseguem ver, ele tem já uma película aplicada aqui, né? Uma película de vidro aplicada. Legal também isso. Aqui em cima, borda nenhuma, somente o speaker pra chamadas, que a gente consegue ver aqui. Como eu disse pra vocês, ele tem o processador Snapdragon 710, é um excelente processador econômico e rápido, conciliado com uma GPU da Adreno 616. Então vai rodar praticamente tudo que você quiser aqui, de jogos e enfim. O que você precisar, ele não vai te deixar na mão. Ele tem uma bateria de 3.765 mAh. Aqui alguns aplicativos da Oppo, né? Da Realme, já vem pré-instalados. Alguns outros aplicativos chineses aqui instalados também. Ele não vem com a Play Store. Isso é tranquilo também da gente fazer. Tem um Game Space, também legal isso. Pra você colocar os seus jogos aqui dentro, ele melhora a performance, tá vendo? Quando você entra no Game Space, você adiciona os jogos aqui, ele melhora a performance pra você poder jogar com mais tranquilidade, com mais eficiência. A tecnologia de som dele é o Double Atmos. Vamos verificar já se é um som estéreo ou não. E a câmera frontal dele, que é a câmera pop-up de 16 megapixels. Vamos abrir aqui e vamos acionar aqui a câmera frontal agora. Já sai ali a pop-up. Vamos tirar o embelezamento. Tem as opções aqui, ó, de detecção de rosto, de embelezamento. Vamos tirar isso tudo aqui, deixar tudo natural. Aqui ele tem o zoom óptico de 2x e o zoom híbrido até 10x, tá? Zoom digital até 10x. Modo vídeo. Ele filma em resolução até 4K a 30fps, ok? Aqui no modo foto a gente tem o modo retrato, que é o fundo desfocado. E aqui na foto vamos ver as opções, ó. Modo noite, panorâmica, expert time-lapse, que é acelerado e slow motion também. Lente macro aqui tá ativada. Bom, galera, fiz já algumas fotos aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui também esses detalhes que eu vi aqui na configuração da câmera. A gente só tem aqui a opção de colocar o nome, né? A marca d'água do fotógrafo. E aqui você tem a opção de tocar na tela, né? Pra tirar foto, o timer. E a resolução aqui, ó. 4.3, 1x1, tela cheia ou então 4.3, 48 megapixels. Não tem outra resolução, outra escolha. Ou é 48 full ou é 4.3 ou 1x1, ou tela cheia ou então 4.3, 48 megapixels. Não tem mais opções, tá? E aqui também eu não consegui configurar o desbloqueio facial. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Desbloqueio facial. Vou botar a senha aqui que eu configurei. Ele não ativa pra mim, tá vendo? Já mudei a região. Ele tava configurado pra região da Europa. Já mudei essa configuração. Já botei aqui pra Hong Kong. Tá vendo? E nada. Não me dá nenhuma opção de ativar o desbloqueio facial, tá? Vou testar pra vocês aqui agora. Então, desbloqueio por digital direto na tela. Aqui foi. Você dá um toquezinho na tela que ele já te mostra ali o lugar onde você vai, ó. Ele já dá uma sombrinha ali dizendo onde é o lugar que você tem que encostar o dedo, tá vendo? E aí desbloqueia. Não é dos mais velozes, mas pro processador 710 Snapdragon até que tá rápido, tá? Bem satisfatório. Vou mostrar pra vocês agora as fotos que eu fiz aqui. Essa daqui com a câmera traseira em cima da minha mesa aqui, né? Peguei o detalhe da caixinha do smartphone. Ele tem uma resolução muito boa, uma qualidade aqui excelente. Aqui ele já desfocou o fundo, tá vendo? Ali atrás, tudo desfocado, recortou certinho. Sem problemas. Aqui é aquela foto externa que eu faço, ó. Aqui é na resolução normal, quer dizer, sem aplicar nenhum tipo de zoom. Mas aqui depois da foto tirada ele amplia bem. Você consegue esticar bem a imagem, tá? Aqui com o zoom ótico de 2x aplicado, né? É o zoom já que o smartphone já tem nativo. Aqui é a marca d'água, ó. Shot on Realme X. E aqui agora com o zoom digital de 10x aplicado. Olha os carrinhos ali no fundo, ó. Zoom de 10x. Dá uma distorcidinha, mas até que ficou uma foto boa. Os carrinhos aqui embaixo, tá vendo? Aqui no normal, 1x, ó. A gente chama no zoom aqui os dois carrinhos lá no final. Aqui com 2x, o zoom. E aqui de 10x aplicado. Agora aqui vamos na frontal. Tá aqui. Essa daqui, uma foto com fundo desfocado. Olha o recorte aqui que ele deu uma perdida aqui, ó. Do lado do meu rosto, vermelho aqui. No demais ele recortou bem. Embaçou bem aqui o fundo. Aqui também na minha cadeira, esse pretinho aqui, ó. Recortou certinho, tá? Ficou legal. Qualidade boa aqui da foto. 16 megapixels frontal. E aqui a câmera sem desfoque também nenhum. Show de bola também. Uma qualidade boa. Riqueza de detalhes muito boa também. Maravilha. Perfeito. Aqui vamos ouvir o som agora pra gente ter uma noção aqui. da qualidade. Tela cheia. O som só sai aqui embaixo, tá? Não é som estéreo. Mas é um som doble Atmos. Mas é um som doble Atmos. Top, top, top. Câmera dele excelente. Bateria boa. Tela linda, linda, linda demais. Essa tela AMOLED ficou show. Porém, eu acho que talvez não compense por conta da ROM ser a ROM chinesa. E ele não, além de não ser multidiomas, ele não tem a banda 7 e a banda 28. Que é a do 4.5G, do 4G Plus aí do Brasil. Então, em algumas cidades, alguns estados, ele não vai rodar nem o 4G. Se fosse a ROM global, com todas as bandas, frequências, eu indicaria de olhos fechados. O smartphone tá um show. Beleza? É isso então, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like no vídeo aí. Se não é inscrito, se inscreva. Participe dos meus grupos de cupons e promoções no Telegram, no WhatsApp. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, certo? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!